Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o replantio do meu pezinho de babosa e esse pé de babosa faz muito tempo que eu ganhei ele e a planta mãe tá aqui e esse que tá deitado eu vou fazer tudo filhotinho que nasceu tá vendo eu já usei bastante folha daqui já tem uns dois anos e meio que ele tá aqui e vamos lá preparar a terra aqui aqui eu vou colocar também um pouco de casca de ovos que eu tinha juntado aqui em casa e tinha bastante eu vou misturar tudo isso aqui com terra e vou deixar a terra bem bem soltinha para mim replantar essa babosa e aí a terra já tá bem mexida agora eu vou tirar essas plantinhas de dentro desse balde velho para colocar dentro do balde novo olha pessoal quantas mudas que tem olha que bonitinha essa aqui ó parece que não mas é uma mudinha daqui uns dias se plantar ela tá bem grandona igual a mãe e vamos tirar aqui a planta mãe aqui pesada já usei muitas folhas daqui e essa aqui eu vou descartar ela porque ela já tá um pouco velha já já floriu já duas vezes então vou descartar ela agora aqui no balde eu vou colocar um pouco de casca de cascalho que eu tenho aqui vou aproveitar também um pouco que já tinha e vou colocar aqui um pedaço de filtro que eu tenho para para a terra não vazar entre o buraquinho do balde né esse daqui e agora eu vou colocar a terra para mim começar a plantar elas escolher aqui o melhor muda vou retirar um pouquinho dessas folhas aqui porque ela tá com muita folha e vou plantar a muda mais bonita também então pessoal depois que eu plantar essa muda aqui eu vou escorar ela com dois pedaços de madeira porque ela tá muito pesada e e como ela tá sendo plantada agora ela vai ficar um pouco desidratada né até ela é conciliar que ela foi mudado de local ela vai ficar meio caidinha aí pelo menos pelos 15 dias vou colocar aqui também um pedacinho de madeira e vou deixar ela descansar pelos 15 dias em um lugar meio que assombreado todo não tão assombreado porque ela não vai poder tomar muito sol agora então pessoal essa daqui as folhas que eu tirei da babosa e para não para não estragar ela eu vou reaproveitar essas folhas para me poder congelar tá bom então fica com deus até o próximo vídeo se inscreva no canal deixa seu like tudo bem tchau pessoal